A CIDADE NO BRASIL Sim, um mágico, que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... Então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. É lá, George. Voltem para a cama. Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez. Em tempos antigos. Há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. Nós temos um grande dinossauro. Um mentira real. Gostariam de conhecê-lo? Sim, por favor. Essas são as pegadas. Só temos que segui-las. Essas pegadas parecem muito reais. Você está certo de que não há mais dinossauros vivos, avô coelho? Muito certo, papai Piggy. Em cima das pedras. Atravessando a ponte. Através da caverna. Ah, as pegadas pararam. Oi. Tem alguns degraus verdes. É um grande escorrega. Uhul. Uau. Uau. É um grande dinossauro. Sim. É o meu impressionante, enorme, dino escorrega. Ouuu. 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 Isso que é um dinossauro. Ele é um brontossauro. Ouuu. Você é um bocado esperto. Sim. Meus pequenos exploradores, vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, meu coelho. Nós temos que encontrar um ovo. Um ovo? Mas ovos são pequenos. Ele poderia estar em qualquer lugar. Ouuu. Deixa comigo. Raposas adoram caçar ovos. O... O Freddy tem um ótimo sentido do olfato. Uau. Mas que ovo. Ele estava pelo mundo para fazer a sua fortuna Assim ele chegou em uma floresta Você gosta da história, George? Dentro da floresta estava uma pequena casa E dentro da casa estava uma tigela de mingau George Pig estava com muita fome Então ele comeu tudo Mas assim que ele terminou O bebê urso entrou e disse Ei, que isso? Você comeu meu mingau mágico George disse, comi O bebê urso disse, ele era mágico Ele vai fazer você ficar muito grande Então George Pig começou a crescer Ele cresceu, ele cresceu Até que ele estava mais alto do que todas as árvores da floresta Enfim, você está com sono, George? Não Nem mesmo um pouquinho, George? Não Tudo bem Vou contar um pouco mais da história O bebê urso disse que havia uma caixa de tesouro de ouro no fim do mundo Mas é muito longe para eu ir Porque eu sou muito pequeno George disse, eu vou carregar você Então George Pig caminhou para o fim do mundo Ele andou, e andou, e andou Ainda não está com sono? Não Ele caminhou por florestas, através de montanhas, de mares E você ainda não está com sono? Não Ele andou por todo o caminho, para o fim do mundo E achou uma caixa de tesouro de ouro E um grande dragão Sim Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo Por sorte, ele era um dragão muito amigável Essa é a loja do Sr. Raposo A loja do Sr. Raposo vende de tudo Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George Dinossauro O George não quer um dinossauro novo Olha, George, um dinossauro grande Dinossauro Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor Certamente Boa escolha Esse é o Dino Rouge Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro Dino Rouge, Dino Rouge Escutem bem o Dino Rouge Uau! Uau! Dino Rouge! Vamos levá-lo Uau! O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George Ele tem partes que movimentam e podem quebrar O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim O George quer brincar com o Dino Rouge no banho George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho É hora de dormir O George levou o Dino Rouge para a cama com ele Uau! George! Dino Rouge! Puxa vida! O Dino Rouge me acordou Talvez o Dino Rouge Devesse dormir em outro lugar Escutem bem o Dino Rouge O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite É de manhã Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama Não importa, George O Dino Rouge ainda pode rugir Dino Rouge! Dino! Olá, crianças! Eu sou o Sr. Batata Essa é a Sra. Cenoura Aqui está o Mirtilo E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo O Brotinho! Mas, para onde o Brotinho foi? Brotinho! Onde está você? Ele está perdido Oh! Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas Sim! Se vocês o virem, meninos e meninas Gritem Lá está o Brotinho! Lá está o Brotinho! Isso mesmo! Quando vocês o virem, gritem bem assim Ele está ali! Está atrás de vocês! Onde? Aí! Está atrás de vocês! Eu não consigo vê-lo Eles não são muito bons em procurar, não é? Pô! Aí está você, seu Brotinho levado Eu sou a Cenoura Vada Mágica Olhem, crianças! Eu posso voar! Tem uma corda levantando ela! Eu posso lhe conceder um desejo O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal Seu desejo é uma ordem! Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce Brotinho na árvore de Natal Batatas, cenouras e mirtilo, que legal Todos juntos comemorando um Natal especial E a magia do Natal é mais que sensacional Esse é o fim Adeus, crianças e um Feliz Natal Feliz Natal para todos Isso foi um pouco rápido Mas, mamãe, estamos brincando de boneca e de dinossauro Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos Mas a bagunça é do George É mesmo? Então, este deve ser um dos lindos vestidos do George Bom, acho que é um pouquinho minha também Pronto Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa Apostamos corrida! Meninas contra meninos Boa ideia Vamos ver quem arruma primeiro Um e dois e já! Estamos ganhando Não estão! Pronto Oh, o que é isso? Teddy, eu estava te procurando Depressa Põe o Teddy na sua cesta, Peppa Pronto Agora os livros Está lindo O que temos aqui? Dinossauro Isso mesmo Um livro de dinossauros É o livro de dinossauro do George Este é um tiranossauro rex Tiranossauro rex Isso mesmo Oh, este é um brontossauro Brontossauro Sim E este é um triceratops Triceratops Muito bem, George O George adora dinossauro Papai, George Vocês pararam de arrumar Vão perder a corrida Oh, é, é a corrida Vamos, George Ponha isso na prateleira Papai, vocês são muito... Londres Paris Egito Ah, estou vendo que o Teddy Escolinha tem uma vida emocionante Espero que ele tenha muitos momentos assim É hora da Peppa e do George dormirem Olá, pessoal Esse é o Teddy Escolinha Olá Ele é um convidado especial Todos precisam dar espaço Ah, esse aí é o senhor dinossauro Ele não é muito de falar, não Vamos tirar uma foto para o álbum do Teddy Escolinha? Digam X X Papai O Teddy Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim Eu não acho que o Teddy Escolinha já tenha ido fazer compras É de manhã A Peppa está levando o Teddy Escolinha para o supermercado Essa loja vende tudo Laranjas, maçãs, bananas Muito interessante mesmo Aqui é o caixa Onde os alimentos são pagos O George quer tirar uma foto Tudo bem, George X X Ah, ah, já está bom de fotos, George Ah, onde está o Teddy Escolinha? O Teddy Escolinha está perdido Papai, o senhor perdeu o Teddy Escolinha Não se preocupe, Peppa Tenho certeza de que vamos achá-lo Olá Como foi o seu dia? O papai perdeu o Teddy Escolinha Ah, não Mas eu tenho um plano para encontrar Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes Já está bom, chega de escovar Vamos para a cama Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês Viva! A Peppa e o George gostam de histórias Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o senhor dinossauro junto dele Vocês estão com sono agora? Não, papai Precisamos ouvir muitas histórias O papai só vai ler uma história Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho Está bem, eu vou ler o livro do macaco vermelho A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho Era uma vez Desculpa, papai Era uma vez um macaco vermelho E esse macaco vermelho tomou um banho E escovou os dentes E ele foi para a cama E logo estava dormindo Boa noite, macaco A Peppa e o George estão dormindo Boa noite, Peppa e George Durmam bem Agora que a Peppa e o George estão dormindo A mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão E agora chegou a hora do incrível senhor Batata Eu estava louco para ver este programa Ele está sempre pronto para entrar em ação Ele corre Ele pula Ele nunca dorme Está na hora da Peppa e do George dormirem Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para a menina grande Mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau, um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh Vocês têm que ficar quietas para o papai zebra poder dormir Agora voltem para o seu saco de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre a meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Shhh Suzy Shhh Peppa Silêncio A mamãe zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vamos acordar o papai zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção, pessoal Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Boa noite, Peppa Boa noite, George Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho Poxa, mas nós ouvimos sempre esse O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama Ah, sim É isso que acontece Nós podemos escolher outras histórias O Tigre Azul A Aranha Verde O Pinguim Laranja Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto Eu estive procurando por isso Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta Eu já fiquei com este livro por muito tempo Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã Mas agora é hora de dormir Ah, não, só depois que o papai lê essa história Mas isso não é uma história, Peppa Por favor, leia, papai Tudo bem O Maravilhoso Mundo do Concreto Concreto é um material de construção composto de areia A água e aditivos químicos Capítulo 1 A areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono Está de manhã Peppa e sua família vieram até a biblioteca Uau, que monte de livros Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas Próximo, por favor A Dona Coelha é bibliotecária Olá, Mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha Ele tem rodas Carro Não é um carro, George Tem pernas É uma mesa Olha, ele tem uma cauda Mesas não têm caudas Também tem uma alça aqui É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo Vou chamá-lo de patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Lembrem-se, crianças Tia Dot mandou o presente para os dois Vocês vão ter que dividir Dividir pode ser divertido Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro Ele é o mais novo Cavalo, cavalo O George gostou de brincar com o cavalo George, ele se chama patas brilhantes E não cavalo Agora é a vez da Peppa Eu sou a princesa Peppa Com o meu mágico cavalo Patas brilhantes A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes Opa Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora Sim, mamãe É um pouco íngreme aqui Devem brincar na parte baixa da colina E a maneira mais rápida de descer a colina É cavalgando O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa Eu sou um adulto Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei Onde estão os freios? Papai esperto Usou o lago dos patos para parar É hora de dormir Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora Não fique triste, Peppa A luz elétrica pode fazer sombras E nós podemos fazer bonecos de sombra A mamãe Piggy está usando as mãos para fazer bonecos de sombra É um passarinho Escute-o cantar Fiu, fiu Sou um passarinho Minha vez A Peppa fez uma aranha Meu nome é Senhora Pernas Finas Assustadora O George está fazendo um boneco de sombras O que é isso, George? Dinossauro O George fez um dinossauro É muito assustador Muito bom, George Hora de apagar as luzes Boa noite, Peppa Boa noite, George Boa noite, sombras Boa noite, sombras Era uma vez Uma princesinha que vivia num castelo E era chamada de Princesa Sonolenta Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto A princesinha Sonolenta era muito bonita? Sim Ela era muito bonita Ela adorava se olhar no espelho Sou tão bonita Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram O príncipe pequeno A mamãe rainha E o papai rei Isso mesmo Todos eles viviam lá também O papai rei era barrigudo? Claro que não Ele era muito bonito Como eu Mas sabem? Lá também tinha um dragão Dinossauro Um dinossauro? Ah, sim, sim Não era um dragão Era um dinossauro Vivia lá fora Um enorme e feroz dinossauro Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz Não é, papai? Desculpe, George Não, o dinossauro era bonzinho Ele comia muito café Ora, papai Oh, desculpa Imitei o dinossauro Papai, por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá Sabem? O sol se pôs Depois as estrelas e a lua apareceram E todos ficaram com muito sono Mas quem tinha mais sono Era a princesa sonolenta I need some shoes, too Now I need to look beautiful Just like Mummy Peppa has found Mummy's make-up box Ah-ha For some powder Lovely Now for some lipstick What a pretty Mummy Pig Come along, Daddy Pig It's time to go to work Mummy Pig is working on her computer Hello, Peppa Hello, George I beg your pardon Peppa Peppa, I was just saying hello I'm not Peppa Pig I'm Mummy Pig Oh, yes, of course Hello, Mummy Pig Hello And this is Daddy Pig George And hello to you, too, Daddy Pig Excuse me, I've got a lot of work to do Excuse me, I've got a lot of work to do Excuse me, I've got a lot of work to do Hello Yes Do this, do that No, thank you Goodbye Peppa is enjoying pretending to be Mummy Pig But George is getting a bit bored Sorry, Daddy Pig I'm nearly finished There All done Come on, Daddy Pig It's time you did some work Goodbye, Mummy Pig and Daddy Pig Goodbye Daddy Pig is digging in the garden Hello, Peppa Hello, George I'm not Peppa I'm Mummy Pig This is Daddy Pig Hello, Suzy Hello, Peppa Why are you wearing this mask on the face? So people don't know that I am I am in a secret club Can I be your secret club? Shhh It's not easy to get in You have to say the secret word What word? Floppa do Bo Floppa do Bo Tá, você está dentro O Danny veio para brincar Olá, Peppa Olá, Suzy Shhh O quê? Eu estou em um clube secreto Eu também Uh O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar Olá Shhh Suzy e Peppa estão em um clube secreto Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Shalama Kuki Shalama Kuki? Essa não foi a palavra que eu disse Ela muda o tempo todo para se manter secreta Ah, nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo E secretamente vamos em missões secretas Ah, eu não sei do que vocês estão falando Mostrem como se faz uma missão secreta Sim, mostrem! Mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso Você tem a máscara, Suzy Tudo bem Minha missão secreta é conseguir biscoitos Vejam isso A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro, aqui estão Obrigada, mamãe Tchau, tchau